E aí galera, alguém aqui? Seja bem-vindo ao canal Aquaponim Frutas em Vasos Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva É de graça e ajuda o nosso canal a continuar crescendo Olha que surpresa que eu tive aqui Voltei do ranchinho Vim ver como é que estavam nossas plantas aqui em cima Que aliás, está todo mundo seco Olha como é que está Foi regado isso aqui ontem Está muito sol O solzão está rachando mesmo E aí eu tive essa grata surpresa Uma flor aqui Do aguapé Olha que coisa mais linda que é Isso indica que Ela está gostando do ambiente em que ela está Está vendo? Muito top mesmo Aproveitar que a água parou Mostrar também a qualidade da nossa água Olha aí Dá para ver lá no fundo Aqui agora está com reflexo Deixa eu ver se eu consigo dar uma sombrinha aqui Para vocês verem Olha lá Está vendo? Nossos lambares passando por aqui A água está bem limpa mesmo E filtragem feita por nossa cama de cultivo ali E também pelos nossos aguapés que estão aqui no nosso decantador E também no nosso samp Então foi uma ideia nova que nós começamos aqui esse ano E eu gostei bastante Porque as raízes do aguapé Está vendo? Olha aqui as raízes Elas ajudam bastante na filtragem da água Formando aí um filtro biológico muito bacana Tem mais uma flor aqui para abrir E tem mais uma aqui também Muito top Eu não coloquei aqui Porque de tempos em tempos ela acaba soltando Algumas folhas vão ficando apodecidas e vão caindo Então eu deixei só aqui Não coloquei no nosso tanque principal Mas vai ser uma coisa que a gente vai fazer no futuro Trazer um pouco mais Quero ver se eu trago bastante desse aguapé aqui Para colocar no lago do ranchinho Se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior do ranchinho Dá uma olhada lá Tem novidades, tem colheita Te convido aí a dar uma visitada no nosso canal E assistir Separei uma bomba Essa aqui é a mais forte que eu tenho 2.500 litros hora Eu vou levar ela lá para o ranchinho Para a gente dar uma melhorada no sistema de filtragem do nosso lago Se a gente consegue dar uma melhorada na qualidade da água Apesar que os parâmetros estão muito bons Ela esverdeou mesmo por conta do sol Forma aquelas algas verdes E aí não tem jeito Você, a não ser que use uma lâmpada ultravioleta Eu levei para lá minha lâmpada ultravioleta Mas a bomba acabou queimando Então nós não deixamos muito tempo A lâmpada que eu tenho é bem pequena Para a capacidade do lago Então teria que deixar ela ligada por mais tempo Mas vamos ver se agora Nas férias a gente faz bastante alteração lá no ranchinho E vai mostrando para vocês Prometer aí ter vídeo todos os dias Como eu disse no vídeo anterior Correria foi grande Trampo muito grande Chegando as férias E eu quero ficar um mês aí De boa Tranquilo Só fazendo as coisas que a gente gosta Mesmo passear Está lá no rancho Aí vai ter muita coisa nova aí Passeio no nosso canal Convido vocês a não perderem esse mês Foi feita a colheita de todo o alface que foi plantado Foi uma das colheitas mais fracas que eu tive Diversos fatores aí contribuindo para que isso acontecesse Chuva demais Calor demais A bomba que eu estava usando aqui não estava forte o suficiente Estava usando a sala do Aberto 1000 Que é a que eu uso sempre E com calorzão não tem jeito Eu ainda consegui tirar alguma coisa Alguma produção Depois que eu mudei para essa bomba aqui Que é a 2500 litros hora Então a água circulou mais E aí as plantas aguentaram o sol Porque a gente não usa sombrite Ali é É no solzão mesmo Está vendo? Agora que depois do período da tarde Que ela começa a pegar um pouco de sombra ali Na parede Mas é sol Olha aí Resultado como está feio Nosso manjericão Está vendo? Nosso morango Olha como está feio E foi molhado ontem isso aqui Eu já coloquei um pouco mais de água aqui Completei E a evaporação de água está sendo desse tamanho aqui Um tambor de 200 litros Está baixando quase Um palmo por dia E Não tem um tipo de vazamento aqui Não tem um gotejamento Nada Não vaza nada Só do calor mesmo Então Tendência agora para amanhã Fazer 35 graus aqui em São Paulo E aí a coisa vai complicando Nossas abelhas Conseguiram passar bem aí O inverno Estão gostando agora Primavera Agora está entrando o verãozão Então Estão ajudando aí a gente A ter uma colheita melhor Esse ano não tivemos a Presença das nossas uvas Nenhum cachinho Esse ano a gente conseguiu tirar aqui Do nosso pé de uva Mas como eu disse Esse ano foi um ano de clima muito adverso As plantas sem tiro Estão tudo meio doido aí Nosso Tomate, cereja Ainda está Produzindo aqui mais uns tomatinhos E aqui nossa horta está devagar E a tendência vai ser Ficar devagar mesmo Porque Como eu disse A gente vai Aproveitar para passear um pouco mais E aí a gente vai depender Dos nossos amigos aqui Vem aqui Fazer uma rega para a gente Então vamos evitar de Aumentar as coisas Para Não ficar Perdendo um pouco de planta Beleza galera Esse ano aqui Eu não plantei machixe em casa Somente lá no rancho Na hora de vir embora hoje Eu dei uma olhadinha lá E eu achei um Parece ser um pé de machixe Já com flor Então Assim que eu voltar lá Eu vou filmar para vocês verem Como é que está Nosso machixe Peguei aqui uma raçãozinha Para nossos Peixinhos Peixinhos Olha aí Que coisa mais chique Pessoal Nesse ano Não peguei Alevino Demorou muito Para esquentar E eu fui deixando Deixando Depois a correria Então Vamos ver se lá Para o final das férias A gente pega um pouco de De peixe De tirada Para trás para cá Talvez eu nem vou trazer Alevino Talvez eu já traga ele Já Maiores Para trazer para essa caixa Aqui E aí voltar de novo A plantar Nosso sistema Aquapônico Também teve esse Porém Também Que não deu Uma produção Muito grande Porque a geração De sujeira Aqui dos peixes É pequena Uma vez que a gente está Com Quantidade pequena De peixes Aqui Está em torno De uns Quarenta Lambariz Aqui Então Improduz muita sujeira E É a sujeira Que alimenta As raízes Das nossas Verduras Da Sistema De aquaponia Também Nós temos Lambariz Aqui Também Nós temos Olha lá Estão Comendo Então O calorzão É a hora certa De você Está criando Seus peixes Aí na caixa D'água Porque Se alimentam Bem Não ficam Doentes É top Graças a Deus O sistema Está rodando Muito bem Aqui Nosso sistema De aquaponia Eu não tive Mais uma Perda de peixe Graças a Deus Então Isso é muito Importante É com tempo É aprendendo Com tentativas Com erros E o sistema Ficando maduro Também Vai sendo Criado Bactérias Que vão Ajudar A fazer A quebra Do nitrato E do nitrito E do nitrito Então Com isso A amônia Vai sendo Dispersada Do nosso sistema E a amônia É tóxica Para os nossos peixes Então As plantas Ajudam Pegando Essa substância Que é ruim Para os peixes Quebrando As moléculas E devolvendo Uma água limpa Para o nosso sistema Um sistema Que aproveita A própria água De recirculação De recirculação Então A gente Só repõe A água Que é perdida Com evaporação É um consórcio Criação De peixes Em caixa D'água Juntamente Com Verduras A gente Aqui Utiliza A alface E da qualidade Crespa Mas Tem muita gente Que planta Cebolinha Que planta Morango Tudo isso No sistema Aquapônico A gente Aqui Como é apaixonado Por alface E o resultado Melhor Que nós tivemos Aqui na nossa Região de São Paulo Foi com alface Crespa Então A gente Estamos Continuando No time Que está ganhando Vamos lá Importante Que você Nos seus tanques De peixes No sistema De decantação E também No sistema De samp Que você Deixe Sempre peixes Aqui Está vendo Pode usar Gulp Lebice selvagem Pode usar Eu uso Lambari Que ele Também Se alimenta Das larvas Dos mosquitos Então Evita A proliferação De larvas Principalmente Que é prejudicial Para um homem Que é O da dengue Beleza Então Essa é a dica Aí Sempre Deixe um peixinho Aqui Está vendo Outra coisa Importante Que com aquela Quantidade Que a gente Tinha ali De alfaces Mais de 100 Pés de alface Eu não precisei Fazer Uma limpeza Nesse sistema De decantação Faz mais De dois meses Que eu não Não dou Uma descarga Aqui Eu não limpo Esse sistema De decantação Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar aqui Para vocês Está bem escuro Olha Deixa eu ver Se dá Não sei Se vai Ser possível Que vocês Visualizem Mas A água Está bem limpa Mesmo Olha a qualidade Que está Essa água Aqui Dá para ver Os canos Ali Mas o reflexo Está muito forte Acho que Eu não vou Conseguir mostrar Para vocês É uma pena Então galera É E devido Principalmente A filtragem Que está acontecendo Com O nosso Água pé Eu vou tirar Essas folhinhas Que estão Estou descendo Está vendo A gente tira aqui Olha É matéria orgânica A gente joga Para cá Está vendo Então Você que tem Um sistema De peixes Até mesmo Lago É importante Que você Tenha aí Umas Umas plantas Aquáticas Que no nosso Caso É o Água pé Que a gente usa Porque ele ajuda Na filtragem Além disso A gente usa Também a lentilha D'água E o alface D'água Tanto a lentilha D'água Quanto a alface D'água As tilápias Aproveitam Como alimento A lentilha D'água Tem bastante Proteína E ela pode Ser usada Tanto em substituição Como com suplementação Aí ao invés De estar usando A ração Feita aí Por Por indústria E principalmente No inverno Quando os peixes Param de comer Ração É uma excelente Opção Você também Ter As plantas Aquáticas Para os seus Bichinhos Beleza galera Então é isso Que eu queria mostrar Para vocês Não esquece Aquele like E até o próximo Vídeo Se o papai do céu Se me permitir Fiquem com Deus Tchau Tchau